Boa tarde, por esses dias o programa Sociedade Aberta está a realizar uma série de edições especiais, observando para instituições e ONGs que, de uma forma ou de outra, as suas ações têm impacto na família e na sociedade cabo-verdiana. Hoje estamos aqui a receber o presidente da Soluz, Soluz, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais. José Dias, quem cumprimentamos, boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui connosco, para nós lançarmos um olhar na Associação Soluz. E lembrando também aos nossos telespectadores, que ao longo deste programa também vamos receber vários depoimentos, depoimentos em via telefone, de pessoas que, de alguma forma ou de outra, têm impacto, ou seja, que as ações da associação estão a ter impacto nas suas vidas e também na sociedade. Nas nossas conversas, José, tido bem-se, na nossa língua nacional, me está gostado de entender primeiro a maneira que surgiu a ideia de criar essa associação, portanto, que tem o nome de Soluz, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais. Soluz foi criado no ano de 2012. Na altura falava-se muito da educação especial. Então, os pais estavam um pouco apreensivos do que diz a educação especial. Na altura, a sala de recursos, então, está a fazer. Tchau, encontro-me a nós, os pais de Crianças, para tentar explicar a gente como é que seria o trabalho de educação especial para as crianças. Num desses encontros, a doutora Rita Zita Guerra, que é uma terapeuta ocupacional, estava na altura de trabalhar na sala de recursos, e com os outros técnicos, propôs-nos nisso em associação, porque, assim, seria melhor também não perceber como é que seria feito o trabalho e também não tentar ser um voz mais forte perante instituições ligadas à educação. E, naquela altura, foi um desafio lançado para nós não aceitar, não conseguir criar a sucessão, não passar aquele momento também de alguma burocracia para a legalização, mas depois, já em 2013, não consegui a legalização e não tenho vindo a trabalhar desde a altura. Naquela altura, o nosso foco era educação especial, é sempre educação, por isso o nome, o nome da Associação de Pais, Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais. Depois, não bem, muda um pouco o foco, muda não, mas alargar um pouco o foco da nossa ação, mas só luz. Ah, só luz. Porque não é um luz ao fundo do túnel para as nossas crianças. Porque já, juntando de uma associação, não te podia falar melhor, não te podia chegar com mais força naquelas instituições ligadas, não só à educação, como também a cuidar de crianças com necessidades especiais. E ali, portanto, é que surgiu essa ideia de criar essa associação, para que tivesse gente que pudesse entender porquê, já que ele tem o nome extenso, o nome comprido, não pode dizer assim, mas só luz é porque... É só luz, não é? Sim. É porque ter o iodo... Um luz no fundo do túnel para as nossas crianças. Na altura, estava a falar muito da educação especial, mas não estava um pouco assim, aéreo, nunca sabia o que é que ele dá. Não estava a ficar de perguntar, o que é que tem que ser que nós meninos? Então, não bate a falar sobre isso e que ele não me saia assim, do nada, só luz, pronto. E qual é que tem sido a importância dessa associação na vida de crianças, que nas cidades educativas especiais e também de famílias? Nas ações tem sido sempre em tentar melhorar a vida de crianças com necessidades. Já nunca te falo tanto nas cidades educativas especiais porque não bem acabar por mudar um pouco ou alargar, como disse anteriormente, alargar nas ações, não é? Mas sempre o nosso importante é tentar melhorar a vida de crianças, seja que tenham qualquer dificuldade, melhoria, seja a qualidade de vida, que é lá que é importante para nós. Que é lá que não querem fazer e nas ações, nos projetos, não têm feito, é sempre nesse sentido de tentar melhorar tanto aquela criança como também aquela família porque às vezes não estou focando muito naquela criança mas nunca estou a olhar àquela família no todo, não é? Então, nas ações tem que ser ainda tentar também ajudar aquela família. Mas José, mas quem que tem uma criança que tem alguma deficiência física ou motor ou algum outro tipo de deficiência, aquela família, se a vida tem que acabar para voltar tudo em torno daquele outro ser, daquela outra pessoa. Exato. aquilo que não tem não tem desmoço de chego à atenção é que é um trabalho que tem sido feito, digamos assim, que é o cuidar da família também. Porque a saúde mental de uma família que tem uma criança com deficiência deve ser trabalhado, deve ser. Porque ele tem que voltar para aquela criança e muitas vezes ele tem que esquecer dele, aquele familiar tem que esquecer dele. E aí, quando boca-te a direita, boca-te consegui cuidar de alguém. o objetivo é tentar, junto às instituições, pensar uma ação mesmo para cuidar da família que tem crianças com necessidades especiais. E vos outros, na Associação Salux, o que é que vos outros fazer que é para que membros de família também tenham atenção a eles, para que eles esqueçam daquela criança ou daquela pessoa que já pode ser um adulto também. de deficiência. Nós recebemos os pais na Associação para conversar. Para a nossa experiência também, nós recebemos, nós conversamos, nós chegamos onde que instituições nós devíamos chegar para tentar ajudar também um pouco, tentar ajudar também um pouco nesse aspecto para cuidar da família. Nós recebemos, às vezes, os pais, nós nos sentimos um pouco impotentes às vezes, porque é muito desabafar, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Às vezes, nós marquemos uma reunião e aprendemos a pensar que é um pouco tempo, mas ele está a largar, tchau. O que é tipo de coisa que as pessoas te contam normalmente? Poder partilhar, mas nós? Olha, o que é que eu queria dizer é o seguinte, muitas famílias se sentiam um pouco assim, abandonadas. Se sentiam abandonadas. Em instituições públicas, para outras pessoas também. Instituições públicas, às vezes, a sociedade tem uma coisa que é de fazer que, para nós que temos crianças, para as famílias que têm crianças, ele não é muito bonito, que é. É o quê? Coitadinho de, coitado de que é lá. Ele não é muito bom para aquela família. Nós, quando nós recebemos uma família lá, nós vamos dar-lhe força. Porque, toda vez que eu vou dizer, coitado de que é lá, coitado de que é lá, não, vou te ajudar, vou te pôr mais para lá, vou te dizer que ele está em um patamar mais baixo. Não, dá-lhe força, força lá. Quer dizer, é necessário, o cidadão, olhar o desafio, olhar o desafio que a pessoa tem, mas, e dar-lhe força de que forma. Dar-lhe força para receber. Dar-lhe força de que forma? Dar-lhe força para receber. Tentar dar-lhe uma palavra de conforto. Olha, muito bem, cuidado para o filho, cuidado para a criança, muito bem. Assim que deve ser. Não é aquele criança, é aquele namor, vou dizer, cuidado para ele, não, olha, parabéns, assim que se faz, cuidado para o filho, mostra para a sociedade que é de merecer a história na sociedade também. E maneira que eu vou ter percebido, enquanto presidente dessa associação, o impacto que ele tem tido na sociedade, assim de forma geral, maneira que a sociedade tolha para solos? Porque as ações que nós temos desenvolvido junto com as instituições, nós temos recebido muitos elogios, porque as ações é que têm contribuído para melhoria de vida do que as crianças. Por isso que nós a função também é que é lá, é melhorar a vida, de que as crianças, lá onde estiver, da forma como nós conseguimos fazer. Inclusive, tudo que as ações que nós temos feito é nesse sentido, não é? Da canalona, na delegacia de saúde, na PM, portanto, foi nesse sentido de melhorar a vida do que as crianças. O que é que você tem feito em concreto? Olha, não bem falar desde lá de início, pronto, mim, enquanto repórter, um companheiro abusou de formação, um companheiro abusou de inscrição na cartório, estive lá enquanto repórter para fazer reportagem, me tem acompanhado abusou de trabalho, mas tinha gente na casa que acompanhar. Por isso, explica a nós o que a pessoa fez desde lá de início. Olha, desde que não tive a oficialização, o nosso primeiro encontro, entre pais, cuidadores, técnicos, de sala de recursos, foi organizar que os meninos levavam para o bairro das gatas. Pessoas que têm muito aquela noção do que é uma criança que nunca poupou na água do mar. Foi a primeira ação e criamos maior sensibilidade de juntar pais, botar com os pais lá tudo contentes, com toda a segurança, com o apoio de bombeiros. Foi um trabalho muito bem feito pela sala de recursos, com a ajuda também da Soluz, porque não está também na frente da organização. Olha que os meninos entraram na água para a primeira vez, com todos os coletes, foi uma coisa muito bonita. Ela foi nos primeiro ação e também despertaram nós para outras ações. Como diziam anteriormente, o nosso foco era a educação. Por isso, a questão de nós nome. Mas depois, no fazer um visita para o centro de Canalona, ele andou de parar com grande lacuna. Grande lacuna mesmo. As crianças que tu deixes, tu deixes nome, talvez, mas a maioria está a precisar de fisioterapia. Mas estando elas lá, de 8 horas até 4 horas, como é que está a ter fisioterapia? Aquele pai tem que ir a buscar, ou aquele mãe tem que ir a buscar, ele vai a fisioterapia, ele tem que ir a levar lá. Portanto, não é que seria interessante não tentar alguma coisa para lá. E como já me estava com cheia com a linha de crédito da Embaixada da Austrália, me propôs um projeto para criar uma sala de fisioterapia lá. Não criaste aquela sala de fisioterapia, com um grupo de materiais e equipamentos muito bem feito lá. Vamos lá trazer de Lisboa também, não tive alguma assessoria nesse aspecto. E outra coisa importante que era apostar na capacitação de pais. Portanto, aquele projeto lá tinha duas vertentes. Ele tinha a vertente de equipar o espaço e apostar na capacitação dos pais. Por quê? muitas vezes nos pais negligenciam-se a forma de tratar com criança quanto mais quando ele é cadeirante. Então, aquela formação era no sentido de dar-lhes ajuda para saber como prevenir de contraturas, tanto para eles como para as crianças. E esse foi um excelente projeto na altura. Depois, não continuava a fazer visita no da Pará. Mas aquela sala de fisioterapia foi bem utilizada? Tinha técnicos preparados? Excelente. Por acaso, me ficava super feliz porque aquele projeto foi dado continuidade. Não te perguntei isso porque às vezes na Cabo Verde é conseguido algum financiamento e montado algo e depois é só para mostrar naqueles dias e depois que ele conseguiu acabar para morrer. Não, não. Por acaso, não ficar contente porque aquele projeto teve continuidade até por própria da Delegacia de Saúde também depois ficar de mandar também um fisioterapeuta para lá para cuidar de casamento. No entanto, não ficar agradável porque eu tive continuidade. Infelizmente, com essa pandemia, as coisas acabaram por mudar mas não estou a acreditar porque com a reabertura do centro muito esperar que este continue com esse projeto porque as meninas precisam. E vou dizer também que esse projeto tinha dois vertentes tinha-se parte ali da sala e aquela outra parte capacitação dos peixes. Capacitação dos peixes. O que é que foi feito? E qual é a ação concreta ou seja, resultados? Portanto, que os pais na altura que as meninas também têm fisioterapia eles tinham que acompanhar aquela sessão como é que eles podiam também fazer alguma coisa na casa entre qualquer movimento e outra coisa importante era para saber como é que eu vou poder ter um menino de cama para causar lesão nem boa também. Como é que eu vou conseguir pôr um menino na cama sem causar lesão nem para bom nem para menino. Há muitos aspectos no CRISP para eles ficarem mais bem capacitados para cuidar desses meninos como devem ser. Portanto, isso foi o nosso primeiro grande projeto mas depois não há aqueles próprios monitores de maneira que eles estavam a levar aqueles meninos casas de banho que a segurança aí não pensava num projeto também não tive apoio de um estagiário que estava a fazer um estágio lá na centro ele tinha que fazer um projeto de intervenção ele propôs a nós um projeto à volta de melhoria das casas de banho por sorte estava a viajar para Lisboa consegui levar o projeto e terminei lá foi um projeto à volta de 6 mil euros que consegui recuperar ou remodelar tudo que as casas de banho para o equipamento preparado para cuidar de uma criança com necessidades e qualquer criança vou correr de banho lá a boca tem dificuldade porque tem todo o equipamento lá a boca tem água quente a boca tem aquela dificuldade lá e acreditar porque ela ajuda muito o trabalho que os monitores que o excelente trabalho que os monitores estão a fazer lá lá no centro de canalão exatamente e notei na linha agora que é Sibelo do Rosário ele é coordenadora do centro de acolhimento de crianças com vulnerabilidades especiais assim que é conhecida assim que é nome oficial daquele centro de canalona boa tarde Sibelo Sibelo não está gostado de saber de que forma ou que impacto que a associação Solux tem tido na trabalho que o centro de canalona está a fazer primeiramente obrigada pelo convite a associação Solux é uma de nós principal parte de isso digamos assim então este lado não ajuda muito grato primeiramente no confiçamento de nós nos temos lá da fisioterapia então todos os equipamentos da fisioterapia foi através da associação Solux que está a nós desde aqui tudo equipamento fisioterapeuta e temos gerado muita vida nos criava no que é outro projeto lá aqui de casa de boas também pela associação Solux no nosso caso de boas foi tudo equipado desde a sanita já equipamento de banho e cuidar melhor das crianças então a associação Solux tem proporcionado nós muita ajuda para melhorar a qualidade de vida das crianças e nós agradecemos o sentido de lei Muito gostado de saber boa a Sibela do Rosário enquanto coordenadora da centro que maneira que a associação Solux te fazer para crianças e que te precisarem crianças e também adultos não é só para crianças né Exato a associação Solux tem feito um excelente trabalho desde a sensibilização da causa de crianças nas sociedades especiais até uma grande visibilidade na sociedade principalmente para nós lá no centro de canal divulgar nosso trabalho e também ajudar a nós a integrar as crianças na sociedade e na comunidade em geral porque nós temos crianças também um pouco de discriminação tanto da família como da sociedade e gringos assim a sustentação Solux tem que está muito a integrar na comunidade em geral na sociedade também a melhorar os aspectos fundamentais dos jornalistas condições tanto populares como físicas este feito um excelente trabalho e nós agradecemos a sociedade que não tem mais que juntos nós podemos fazer muito 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 que é para melhorar a condição das crianças Também Sibel do Rosário não te agradecer a participação ali no programa Sociedade Aberta Tá bom Obrigada a ela Muito obrigado José o que é que estava a dizer ali sobre o que é que Sibel do Rosário enquanto coordenadora do Centro de Acolhimento de Crianças e Vulnerabilidades Espaciais que é o Centro de Canalana falar da dispersaria que é importante para o funcionamento daquele centro é que te acolher várias crianças adolescentes e até certa forma uma administração adulta porque tem tem pessoas de 18 anos que te vão para o centro e que te dão oportunidade de que mãe para atrobar porque isso é onde as coisas que tem gente quer saber quem tem crianças que tem alguma deficiência física ou outro tipo de deficiência também que pode mobilizar o Sônia ele te tem um impacto dentro do funcionamento daquela família e que às vezes os pais que pode ser que trabalham está gostado de falar disso também que as pessoas podem entender Portanto aquele parceria mas aquele centro excelente mesmo não te pensar que ele tem tudo para continuar porque já não te pensar em outros projetos para aquele centro já não te pensar em outros projetos para aquele centro em relação é a questão realmente com o que ele fez daquele centro muito família passar para as dificuldades porque não conseguimos trabalhar isso passa uma cara para me perguntar a Sibela se há alguma provisão tendo em conta a situação que não tido viver dessa pandemia ainda tem sempre aquela indecisão né sim 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 por acaso não tens informação mas não sabia que este lá não trabalha quer dizer que já as podes toda preparar a reabertura que é muito esperado que poderá ser lá para sempre antes disso não acredito bom não está tudo esperançoso que ele deve já porque inclusive sexta-feira vamos receber uma família lá que está numa situação difícil preocupante em relação a não conseguindo trabalhar não está falando de pandemia muito gostado de saber que maneira que pandemia de covid-19 impacta nas ações da associação pois é essa pandemia por acaso ele traz a gente duas coisas primeiro não consegui montar não cedo um pouco atrasado na 2020 mas durante os primeiros cinco meses não tinha condições para montar sede mas por causa dessa pandemia nunca consegui então não consegui através da direção geral da inclusão transformar tudo que ele deu a décimo que não tinha durante os cinco meses em géneros alimentícios e produtos de higiene para oferecer para as crianças de canalona e mais doze crianças que não estava a dar fisioterapia na casa portanto muito a dizer que ele dá a gente duas coisas porque que lá também ajudaste que lá ajudaste de certa forma algumas famílias a ultrapassar momentos difíceis durante aquele estado de emergência depois não consegui montar não consegui montar nos cedos não tenho vindo a fazer nosso trabalho mas como é óbvio neste momento projetos ficam um bocadinho atrás não podiam montar projetos mas financiamento é que tem tido tem tido alguma dificuldade de não obter mas não de continuar o trabalho não está a acreditar porque essa pandemia tende a gente oportunidade também de não continuar um bom trabalho e pronto isso foi impacto para a associação em termos de associações mas ainda que as famílias que vos acompanham normalmente as famílias pois é nós não tivemos algum tempo em parceria com a Câmara Municipal te dás alguma ajuda mas depois as coisas portanto já que a continuar e não tem recebido relato de famílias que tem passado por alguma dificuldade porque tendo as crianças na casa não conseguindo trabalhar eu acho que esses recursos financeiros te baixaram ou que saem te desaparecer então ter uma criança na casa muitas delas usar fralda remédio tanto toda hora não acreditar porque tem passado por algumas dificuldades isso não está por lá há pessoas que têm pessoas de direito para olhar para as famílias porque muitas famílias realmente têm passado por sérias dificuldades pelo menos para aqueles relatos que não têm tido agora não tem uma Secretaria da Inclusão Social que está a ficar dentro do Ministério de Família já já tive contato com a nova secretária? ainda não ainda não mas não acredito porque não tem já porque só luz do Ministério de Família tem uma excelente relação porque inclusive é através do Ministério de Família que não tem funcionamento da nossa sede e através do Ministério de Família também que não consegui ajudar a delegacia de saúde ou ajudar neste caso a reforçar a delegacia de saúde também em materiais de fisioterapia porque foi mais um projeto que não consegui fazer que uma visita que não fazia na altura era na PM não fazia uma visita lá não é que ele tinha algum déficit de algum material então não conversamos à fisioterapeuta mostra a gente alguns materiais que podia reforçar lá e não consegui através de um projeto de reforço de capacidade de intervenção de PMI para as crianças que têm necessidades um projeto para reforçar aquele espaço de fisioterapia agora eles mandaram ali igual de ficar na delegacia mas ali também não consegui mais um com o Ministério de Família portanto com o Ministério de Família nós ações temos recebido sempre boas novas não consegui dentro lá da delegacia de saúde mais um projeto que é até um nome interessante que é um toque de carinho porque não levá-lo mais um pouco para fora também porque infelizmente não tem muitas crianças na casa que te vá para a fisioterapia de família que te pode levar porque já é que a moto também é outras situações então nós desenvolvi um projeto que é um toque de carinho tinha três vertentes que a primeira vertente era conseguir colocar material mais algum material lá na delegacia de saúde outra vertente era passar algumas crianças que te conseguiam a fisioterapia de parte de pessoas que te conseguiam levar a fisioterapia então nós passamos das fisioterapias de tarde aí é responsabilidade da saúde portanto partir da hora normal das fisioterapias de tarde outra muitas famílias por uma situação ou outra que te conseguiam levar uma criança de fisioterapia nós te apagar o transporte para levar aquela criança de fisioterapia nós te levá-lo lá nós te tornamos na casa e pronto é mais uma também era que eu conseguia fazer fisioterapia nós te apagar um fisioterapeuta ela te apagar fisioterapia na casa portanto isso era um projeto um toque de carinho que não estava a desenvolver infelizmente com a pandemia as coisas pararam mas não estou a pensar não estou a pensar requerer o Ministério outra vez para não continuá-lo porque foi um projeto bem desenvolvido e não tem mais um telespectador na linha agora é Sandra Santos mãe de uma criança também nas cidades educativas especiais Sandra boa tarde boa tarde não te agradeço a participação ali no programa Sociedade Aberta não te lhe de falar uma presidenta da Soluz não está a gostar de saber de maneira que Sandra Toya trabalha que a associação Soluz tem feito e se tem ajudado também na sua vida e se ele tem servido também para a família de uma 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 família que está ali na quarentena a gente precisa de um direito de uma casa muito 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 como coisa para a família e não sou muito muito nem a avó falar nem a minha mãe mas a avó não tem visto a dia nós mesmo a minha mãe tem que ir de Portugal a minha mãe tem que ir de praia e tem que esperar durante os meses por exemplo a minha mãe mas nesse momento você te trouva e nesse momento você te trouva a minha mãe eu te trouva 3 mil 20 por semana necessita e a maneira que você te fazer que para e você neta não é vera? minha neta eu te disse eu tenho dois meses a maneira que você te fazer que para tchau-lhe em algum lugar ou para tchau-lhe na casa quando você vai de Portugal tem alguém que fica a conta dele também? minha mãe tem que ficar sempre quando eu te trata de trabalho mas tem que portá-lo para casa ele tem que controlar o seu medicamento tem que beber ver em isso mas através do estado de pobreza você é que te conseguia que os medicamentos de fora? quando eu te digo que os medicamentos eu já se fico quando eu te ajude na casa de venda que me dá de fora então eu te agradeço então eu te agradeço para partilhar para partilhar-me a nossa experiência não te continuo eu te agradeço 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 que eu te agradeço 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 essa pessoa tanto anos ele tem ele é um criança ainda? sim, sim, sim um criança um criança deve ter uns 4 anos por aí deve ser já ele tem essa pensão porque uma das coisas que no título está também é as crianças que têm dificuldades já têm direito a ter uma pensão mas ali não tem uma outra situação que não te põe pais por exemplo um pai está a ganhar digamos assim um salário mínimo se ele trabalha num salário mínimo automaticamente se ele tem seguro ele tem que poder ser criança no seguro sim, sim mas depois que criança tem outras necessidades ele tem necessidade fralde toda hora remédio toda hora remédio ainda pronto tem mais coisas porque ele tem que poder comprar no seguro então se eu vou atrar que ele queria para pedir aquela criança uma pensão social ele tem que pedir uma declaração no INPS se aquela criança tem INPS ele tem segurança social já ele tem direito àquela pensão agora vou-te ficar naquela situação ou manter a criança na segurança social ou ter aquela criança como pensionista para poder tomar aquela coisa e muitas vezes aquele dinheiro de pensão é com o pão para a boca para muitas famílias porque uma família que tem salário que ganha um salário mínimo com criança que tem que usar fralde todo dia aqueles 5,800 é muita coisa mas ele te dá para muita coisa ele te dá mas ele te dá então às vezes as coisas a gente tem que fazer qual é que é o valor de fralde acho que não podia ter uma noção porque como nunca está por dentro das situações ali assim qual é que é o valor de fralde acho que te depender com criança de 4 anos ou mesmo para um adulto porque quem tem às vezes muito pertence a vários grupos de redes sociais não tem pessoas lá que te pedirem fraldas tem pessoas que têm que poderes dar sim tem esportes de fraldas de 900 e tal escudo mil e tal escudo já tem mais fraldas mas é criança que usa fralde todo dia ela não despesa para aquela família então é preciso ter recursos para isso é preciso ter recursos e muitas vezes não tem os maiores pedidos que não tem na associação é que lá é fraldas e ajuda em algum medicamento e este tipo de família disse enquanto este é chegado a contar está por problema não menos esta associação é por problema sim e nós não temos história aberta também para ouvir para explicar de que forma nós não podemos ajudar felizmente sempre não tem alguma ajuda não tem amigos ok não tem lá alguns fraldas não te mandam beijos ok não te bato por lá não te bato a distribuir não te agradeço não te lançar aquela ideia de algum apadrinhamento de algumas crianças de soluz alguns colegas bato a pedrinha bato a ajudar naquilo que eu puder porque é a melhor forma não tendo a conseguir ajudar as famílias e as associações que te acabam para trocar em rede por exemplo não tem uma associação similar desde ali que existe na capital do país ou tem algum contacto ou não diretamente não diretamente não nós não temos mais contacto com outras associações que dizem parte da rede nacional de direção para todos só através desse limite mas acredito que seria uma mais-valia ter alguma parceria de nós no tema ADF ali seria excelente não ter e através da rede de educação para todos o que é que a associação tem conseguido nós ainda neste momento nunca temos tido alguma mas já não tive um encontro há 15 dias mais ou menos não tive um encontro ali já não traçei alguns objetivos temos que continuar a conversar para não saber através da rede de educação para todos o que é possível não conseguir mais algum projeto para ajudar crianças ali na São Vicente isso através da rede de educação para todos me lembrar no início da pandemia José Dias num programa que eu não fazer que José tive a oportunidade de participar era um daqueles que estava a dizer crianças nas sociedades educativas especiais que deviam passar lá de aula nesse momento disse boa parte está de férias pessoal está de férias segundo ano ele ativo ele é o ano ele ativo ali na verdade que eu não vivi mais intensamente que essa pandemia que é o outro ano que chega a terminar toda a gente foi suspensa é daquela fórmula assim tive aquele receio logo no início depois aquele receio terminar o que teve receio terminando é que nós nos preocupaçamos era a saúde com as crianças naquela altura havia muita turbulência então nos preocupaçamos a saúde com as crianças sabendo que já é criança que está gostado de estar muito a pagode até próprio o trabalho com eles tem que ser mais perto mais próximo então não havendo aquela possibilidade de ter aquele distanciamento mas a preocupação naquela altura era somente se a saúde depois vem de outras situações coisas bate a acalmar houve a possibilidade também de acompanhamento aí sim aí pode ser mas nós nos preocupaçamos naquele momento era a saúde daquelas crianças e proteger-se porque havia muita turbulência no momento mas um grande assim muito a pensar que já e depois foi tranquilo adaptar conseguir ir na escola espiar-se que os cuidados que as crianças estavam têm aquela atenção que é necessário têm não muitos que vão para a sala de aulas continuar na casa têm acompanhamento através da sala de recursos porque foi informado já têm acompanhamento através da sala de recursos e isso é muito bom porque assim se quer perder tudo aquilo que já seria um ganho que já se tinha durante o resto do ano isso é acreditar porque é assim e qual é que os ganhos que não pode dizer crianças que nessas cidades educativas especiais têm tido que avisou da associação ou têm tido algum outro por exemplo não tem muita proximidade com Santo Antão ainda pronto ainda não tem trabalho só só diretamente nas ações tem sido mais com as crianças de lá de aquele centro crianças que estão a tomar fisioterapia e fisioterapia lá na delegacia de saúde e também agora que não estou a começar a ter mais solicitação porque acredito que não tem de ser mais conhecido agora não tem de ser mais conhecido e não tem mais solicitação já não tem de ser visita pessoas estão a comunicar tentar saber o que é a associação o que é que nós não poderíamos fazer para ajudar portanto acredito que agora não tem pelo menos arrancar com mais força de pensar que assim poderia acontecer depois dessa pandemia passar mas tantas crianças a pessoa te acolheu tantas famílias assim os outros te ajudaram os outros acompanham diretamente não tem 33 crianças crianças e jovens adolescentes daqueles 21 do lado de Cana Lona mais 12 que não estavam dando fisioterapia fisioterapia na casa depois não tem mais um grupo também mais um grupo também que não vem não vem a meter naquele programa de um projeto um toque de carinho que não vem a meter para dar fisioterapia da tarde e também com transporte portanto assim não tem um grupo bastante alargado de crianças que não estava porque neste momento não está parado em termos de projetos não tem como é que as coisas estão a evoluir não bem saber já anoto alguns projetos já pronto para bem procurar financiamento Notei agora o senhor Emanuel Oliveira na linha o senhor Emanuel Oliveira ele é pai de uma criança aqui na Sociedade Educativa Especial também é uma pessoa que tem alguma proximidade com a Associação Soluz boa tarde senhor Emanuel Emanuel boa tarde não está gostado de saber de que forma que tem uma aproximação com a Associação Soluz e no que é exatamente olha boa tarde a Associação Soluz eu conheci ela através do centro de de canal não 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 você tem um filho então então ele tem ele tem nove ele tem nove anos e você partilha ali Manos porque às vezes pessoas que podem saber maneira que a vida de um pai é que tem na casa uma criança que é necessidade especial olha quando quando criança quando quando a criança tem um bebê que tem que é paciência especial tudo está mudando mudando o filho o filho é família tem familiares tem um propósito é ele já passa a filha para ele porque são os objetivos que é contribuir para desenvolver e e é é bastante na equipa ele é estressado vou tocar às vezes no meio do nada vou tocar sem saber vou ter que ter muitas vezes vou ter que ter acompanhamento de lógico porque é intenso não é intenso mas tem que ter uma oportunidade para acostumar e que a gente está a passar para ser desafios é um desafio enorme é um desafio enorme minha linha casa me fiz já na que se falar sentado mas necessidades primárias eu vou ter que fazer ele eu vou ter que ele mas pronto para você te levou por exemplo para espaços para ter ar livre pelo papel amar também modo que José estava dizendo aos nininhos que é necessário levar as crianças também para poderem ter contacto com a natureza na casa vos outros fazerem isso no dia a dia sim sim é sim eu vou estar muito menino e assim até frequentou o centro que é na municipal mas isso está fechado e as pessoas quando é que sempre que ande lá na tabri não ainda tem data provavelmente no setembro né quando anelativo arrancar acho acho eu ainda não lembro um pequeno achei nada oficial e a maneira que você te fazia por exemplo quando te saia de casa para trabalhar e te saia normalmente e tem outra pessoa que te fica aquela maneira que eu não podia entender também né agora 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 eu vi você com alguma dificuldade de som nunca sabia se você está a falar um bocadinho mais próximo do telefone agora por causa como você no leão você fica mais na casa com ele né agora antes 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 era ganhar também trabalho também para o guaiá depois quando a hora fala quatro horas não a casa é que é maior também é é pronto está bem senhora Emanuele Oliveira não te agradecemos a participação ali no programa Sociedade Aberta muito obrigado Boa tarde José pronto lhe te acompanhar um desafio de um pai de uma família que tem uma criança que é necessidade educativa necessidade especial não pode dizer assim que de modo hoje em dia nasce não é não é que está de fora nunca te pode pôr na pele de um pai ou de uma mãe que te viveu isso ele é um desafio que é possível pessoas de conseguir agarrá-lo e levá-lo ou de ter outros problemas lá mesmo psicológicos lá para meio moda que esse pai está a dizer hoje Manu toca um aspecto importante saúde mental das famílias que ele é um desafio enorme ele é um desafio que não é uma coisa que vou ganhar hoje amanhã vou ter vou se ver que vou ultrapassar hoje amanhã vou ter outra vez então boa cabeça tenho que estar preparado que hoje vou conseguir passar esse desafio mas vou saber que vou ter amanhã outra vez então tenho que estar preparado para fazer amanhã ele é um desafio constante na minha vida porque tudo está a mudar Manu dizer tudo está a mudar a partir do momento que ele nasce eu vou perceber que a situação tudo está a mudar à volta da minha família então ele é uma situação de tensão constante saber que vou ter um desafio amanhã saber que amanhã vou ter mais um ultrapassar mas é Manu me está a dizer todas as famílias é para ter força ter determinação fazer sempre aquilo com o bem porque ele é um desafio que dá prazer também ultrapassar todos os dias um apoio psicológico era bom também? podia ser bom? nem que eu estava a dizer que era bom ele é indispensável ter apoio psicológico é indispensável indispensável essa situação já é levada para autoridades ou por exemplo autoridades sanitárias e que tendo em conta psicólogos da área clínica da história ligada da delegacia já fui levado a esse questionamento aquilo que eu só te pedi é aquela equipe multidisciplinar para tentar abarcar tudo questões sociais questões psicológicas saber de família como é que a família vive que situação que ela tem lá dentro de casa como é que ela pode gerir se é dia a dia se tem mais crianças lá dentro como é que você gerir aquela situação tendo mais crianças tendo como criança com necessidade especial lá como é que estaria portanto não teria-se equipe multidisciplinar para tentar abarcar todos esses assuntos e aí sim trabalhar com aquela família dando apoio para aquela criança mas trabalhar com aquela família também para poder estar bem porque como disse anteriormente só estando bem que vou te conseguir cuidar daquele que tu necessita de bons cuidados é isso o trabalho que a sala de recursos está a fazer ele está a ajudar seu ou não é que a sala de recursos está mais voltada para a área da educação que os meninos estão fora do sistema que atendem um acompanhamento é isso que é mais preocupante porque maioria não é fora do sistema tem muitas crianças fora do sistema muitas mesmo de acompanhar muitas crianças fora do sistema e não é não é por alguma outra dificuldade porque também são recursos aquele número de técnicos que as têm é muito pouco acho que é de conseguir dar razão outros porque também as crianças mesmo que têm condições para acompanhar acompanhar nada na escola então por exemplo com as crianças lá no centro portanto as crianças que têm que estar num espaço para digamos para a reabilitação para tentar melhorar as condições de vida no dia a dia mas em termos de educação não acho que tem aquele desenvolvimento para que ele um percebeu uma altura numa sala de aula que algo que gravamos a questionar uma criança que tinha necessidades educativas especiais ele foi levado de uma sua colega de primeiro até sexto ano quando chegava na sexto ano a escola começou a questionar o que está a fazer com aquela criança agora qual é que é a saída? Bom, agora o que nós não temos que pensar é que chegando lá naquela idade que vai continuar devia ter algo intercalar se aquela criança que está para a escola onde é que ela deve ir? Que instituição que vai conseguir continuar a desenvolver essas capacidades? Porque a ideia não é chegar na sexto ano para ficar lá para ficar para outra que ela tem mais nada para fazer não, se ela conseguir desenvolver aí sim tem outras instituições tem centro de emprego tem centro juvenil tem que ter algo para fazer uma interligação para trabalhar com aquela criança até que ela consiga por forma criança tem que conseguir fazer uma formação profissional é a partir de lá que botar para ela tem que ter uma sinergia tem que ter uma ligação de instituições para dizer não, essa criança ali ela chegará sexto ano mas ela que tem aquela capacidade para ir para o sétimo ano num liceu normal mas não tem que caminhar para outra instituição onde é que ela tem que conseguir prender mais a economia se ela se calhar fazer uma formação profissional e poder dar para a sua vida portanto teria que ter essa ligação de instituições isso é que isso é que já chegar a colocar isso para autoridades ainda nunca tive oportunidade mas por acaso até não tem um encontro já na quinta-feira é um dos assuntos já não tem pauta para tentar tentar saber como como é que isso pode ser feito não tem Verónica Silva na linha Verónica Silva é um monitor do Centro de Crianças de Vulnerabilidade Especiais que está ficando na Canalona ali na São Vicente boa tarde Verónica Silva boa tarde tudo aí tudo de repente Verónica não está gostado isso dá nojo de perceber que boa enquanto monitor que está gestando lá no Centro de Canalona fala a nós de que papel que a Associação Soluz tem tido lá no episódio centro episódio que lá no dia a dia um canto a dizer pomona a massa mas pomona que as crianças e ajudar que as crianças qual é que é o papel que essa Associação tem tido na pessoa da atividade bom o que é que eu poderia dizer a você que a Associação Soluz tem hoje uma esvalia para nós porque tem proporcional que as melhores condições para nós como monitor lá nós temos melhores condições para trabalhar na Cajumina onde elas garantiam maior segurança porque certezas lógico que elas devem transmitir na maioria de vidas que as criancinhas e isso me quer dizer porquê porque a Associação Soluz ela é ela financiar no centro de formação de capacitação em técnicas de reabilitação da visomotora de criança daí vou saber a nossa positiva tem melhor forma e técnicas que trabalham a Cajumina na maneira que nunca tem nem nós nem as crianças devem ter algum tipo de danos ou não não se devem ou não transportar e a Associação Soluz também para além das técnicas de fisioterapia que dá a nós a nós sentimos mais confiando por exemplo levar a criança de casa de banho onde também a Associação financiar também onde é que não tinha tchau dificuldade de levar as crianças para a casa de banho porque nos casos de banho não era adaptosa nunca tinha aquela realidade que as crianças não precisavam de saber que as crianças não precisavam que as condições é que estão limitadas a ver que este tipo de coisas então a luz entraram nos centros como no escuro de parabenizar a senhora até aquela obrigada de tudo o que é que ela tem que ter por nós que o financiamento de soluz não consegui ter um caso de banho que é estruturado que adaptado para as crianças onde é que já não tem mais acesso mais facilidade e mais segurança também você se entende onde é que nós que a casa de banho vem ganhar a adaptação na casa de banho de janta daquilo de banho foi mais a largura e com o que isso também é adequado onde é que a escritura tem aquela coisa para deslizar ou mesmo nós também para manejar mais domínio a não ter mais espaço para entrar com a carinha de rodas na casa de banho de banho de banho e aí a associação entrar com o que dá-nos que ele apoia em cima a gente de cuidar de nós também tem que ser cuidados então foi o mais valia pelo estudo que é monitor temos muito a agradecer a associação do mesmo a senhora como líder da associação também nós agradecemos a participação ali no programa Sociedade Aberta Verónica Silva e também nós desejamos e já agora quando é que o centro te abri já precisou ter alguma previsão eu sei nós agradecemos nós estamos na centro mesmo nós vamos criar condições o mais pré-posíveis nós estamos lá meio pronto para abrir esperar que em breve semana da semana da semana nunca sabe já que é breve mesmo até nós tudo que fazemos tudo isso tudo que a gente precisa desde a centro está bem nós esperamos que ser mais rapidamente possível sim que é para poder ter uma mensagem rápida rapidamente sim já que a associação da luz nesses projetos que continuam a aparecer luz na vida da criança Deus iluminar esse caminho eu posso estar lá todos apoio vocês apoiam as famílias e dar mais esperança para os criatinhos todas com maiores condições de vida está bem a nota agradecer a participação Verónica Silva muito obrigadinha muito obrigado e qual é que os projetos para futuros que a associação de saúde tem uma nota que um grande projeto já está feito a nota de espera já é para enviá-lo para pedir financiamento que é não consegui criar uma sala de reabilitação o nosso grande projeto é criar uma sala de reabilitação o projeto já está pronto já não está esperado só para enviá-lo para uma linha de financiamento e esperar que a terceira financiada não pode ter uma sala de fisioterapia não pode ajudar porque não saber que a delegacia de saúde pode dar resposta a todos os casos de solicitação para reabilitação não tem-se consciência bom não tem-se tentar fazer nossa parte também para ajudar as nossas crianças mas nem a associação de fazer que é para manter por exemplo o funcionamento do espaço e poder realizar essas atividades só a base de parceria não neste momento não tem não tem do décimo do ministério de família que não te manter manter o funcionamento do espaço neste momento é através daquele lá que não te manter porque nunca tem aquela situação de sócios pagar a cota nem nada portanto é só através daquele lá que não te conseguir bater trabalhar e bater fazer projetos para enviar para aplicar a lei de São Vicente mas na SETE tem uma pessoa que tem um salário é só uma pessoa que tem é só um trabalhador que você tem não tem só uma trabalhadora só uma secretária secretária agente administrativa para fazer trabalhos de administração e lá na associação o que é que está a acontecer lá na SETE é que está a ficar na Tchana Marinha sim lá o que é que não te fazer neste momento que eu conheci não te fazer que os processos de que os meninos é que pais te dizer para não montar processos para pedir aquela pensão social não te fazer recolha donativos depois para não fazer distribuição também neste momento já não tente fazer como anteriormente a questão de apadrinhamento de alguns crianças alguns ou que é que não consegui não te receber aqueles padrinhos conversar mais para tentar bater em caminhar para algumas crianças pelo menos para tentar dar alguma ajuda para as famílias aqueles que são mais mais credenciados esse trabalho não tenho feito neste momento já não estou quase a terminar José muito a gostar de saber se teria alguma mensagem concreta que é para lançar para pais crianças necessidades especiais pais família e sociedade sobretudo bom aquilo que não pode deixar para pais primeiramente é desejar-me muita força não saber que era um desafio grande mas desejar-me muita força muita determinação para continuar a fazer esse trabalho para a sociedade ter uma visão mais aberta acolher as crianças com necessidades especiais acolher ajudas também a integrar na sociedade de forma normal as crianças que precisam de apoio portanto não tem sociedade mais aberta à situação ser mais sensível não por questão das marcas que são de coitadinhos mas ser mais sensível dar força para as famílias lá onde for possível dar apoio para instituições aquilo que não te pedi e maior já tinha dito anteriormente apoiar as famílias principalmente para ajudar a superar essa questão de saúde mental porque não tem aparote que muitas das famílias têm passado por algumas dificuldades maiormente que essa pandemia coisas acabar por complicar mais portanto pedir para instituições ter mais atenção a situações de famílias que têm crianças ou jovens adolescentes com necessidades especiais em casa está bem então muito agradecer a participação ali no programa Sociedade Aberta nós é que agradecemos obrigado e hoje não tive lido falar então sobre só luz crianças e necessidades educativas especiais pois assim fui o nosso tema basicamente para não entrar por dentro de as associação exijações que têm tido impacto na família e também na sociedade cabo-verdiana e assim que tido a ser programa Sociedade Aberta ao longo desse mês não te lembrar que o nosso está de dezembro segunda e quinta-feira seis horas da tarde para tratar assuntos de interesse de família portanto se houver alguma sugestão de tema que não pode abordar é só mandar e-mail para sociedade.aberta arroba rtc.cv ou mesmo na nossa página de facebook te há sugestões e assim notas de tratar assuntos e que te interessar família na próxima edição não te demandam atenção especial a ações da OMCV Ficadrede se está de férias boas férias e aí Legenda Adriana Zanotto